Eita, meu Pai do Céu, estou enfadado que só a festa. Por quê? Dorme isso bem de noite, Raquel. Dorme, e que o sofá é bem fofinho, acho bem confortável. Ah, era isso, hein? Já eu, minha filha, não peguei o oito de noite, não. Por quê? Poxa, aquela festa, aquela é como a minha, rapaz. Está com aquele buraco no meio, não tem coluna, não doida porque aguenta, eu estou lascado das costas. Olha, está alguma merda alguma aí, daquela festa, daquela brecha? Não, não tem nada aí, não. É por isso que eu durmo no sofá, que é mais confortável. Olha, mas depois de noite eu vou dormir lá no sofá mais. Não, que fica apertado para nós dois. Oxi. Meu Pai do Céu. Oxi. Tô um doido. Oxi, pelo amor de Deus, mano. Oxi, eu não pedi logo aí, eu estou vindo na hora do Zé Gatão chegar. Chega nada. Olha, eu só estou fazendo essa doidice porque é mais tu, vici. Mas eu tenho certeza que ele vai endoidar por aí me procurando. Eu quero é que ele endoide e estoure pelas costas. Tu pedisse para ele não ir trabalhar mais de noite. Ele pegou e foi. Sabe de uma? Ele vai estar dormindo toda noite mais tu. Porque todo gastivo para cornetor. Ixi, ia ser bom ver se tu viesse. Agora eu vou dizer uma coisa. Tu com essa roupinha está bem arrumada demais. Gostar sim. Gostar, eu vou gostar lá. Eita. Vamos embora. Olha. E parece que tem toalhado por aí, uma zoada, olha. Também um lameiro desse. Eita, se brincar nós vamos se atrasar. Avisse para pegar um para a rodoviária. Eita, minha nossa senhora do céu. Não estou aquietando que eu vou morar para casa daqui não. E para o que? Me esqueci da mulher que é da minha caderneta que eu noto para fazer as compras. Oxe, precisa não. Eu sei o que precisa, né? As coisas de casa. Oxe, tu consegue fazer tudo, hein? Claro. Porque quando eu venho, minha filha, tem que ter tudo notado. E ainda que nem a peça eu me esqueço das coisas. Eu era acostumada, né? Fazer uma feira para seu bil. Mas também, minha filha, vou dizer uma coisa. Uma negra não vai ter nem você e bonita. A sua cabeça é um computador. Ô Raquel. O que você é, né? Pode te perguntar uma coisa, olha. Tu tem conta em loja? Eu não. Só achei que eu tenho conta de banco, né? Em loja. E em loja é o que? Essas pessoas que tiram as coisas assim e já veio a fiança para os outros. Ah, eu tenho em Caruaru, mas aqui em Belo Jardim não que eu comprei nada, não. Sabe por que, nego? Eu estava pensando. Porque se tu desenrolar, pode comprar uma cama. E é? É, porque lá de casa está sem futuro, né? E tu não tem, não? E o meu nome é sujo. Não, o meu nome é atrapalhado. O documento está tudo errado, que nem a bexiga. Ah, pois nós vê quando chegar lá na rua, né? E se tu desenrolar, fica melhor. Porque aquela cama da gente está sem futuro. Tu viu aquela peste de noite? Ah, uma zoada aqui. Não tem que aguentar, não, rapaz. Olha. Aqui para nós, sabe? Não gosto de mentira, não. Aqui nós estamos nos enrolando mesmo. É, a peste da Margarida, rapaz. Ela fez um vídeo aqui para o meu documento, botou uma letra errada aqui na bexiga, aquela noventa. Eita, que sono d'água. Doido para chegar em casa. Mas também, eu chegar em casa, só vou me deitar na cama, nem banho vou tomar. Estava tão bonzinho. Eu trabalhando três dias em São Bento, um dia aqui em Belo Jardim, inventei de trabalhar de noite. Pior que Mari Belo não concordou com isso, mas, se é para o bem nosso, eu querendo comprar um carro para nós dar uma voltinha, é assim mesmo. A vida é assim, hein? Oh, Chico. Agora a tua casa é longe da rua, viu? Se eu pensei cá de céu, viu que ficava longe. Mas, à toa... Oh, Raquel. Eu vou lhe pedir um favor. Olha, deixa eu te falar daquele homem, pelo amor de Jesus. E tu que só vai falando de margarida, acabaste de falar dela. Não, olha, vamos parar com isso, para não gerar confusão que nem era o Magela. Deixa isso para lá. Calma, olha, você está bom, porque aquele paleta está ao teu lado, rapaz. Daqui para Belo Jardim, vamos chegar suadinho, já. Olha, olha, você vai ter que pegar o ônibus, eu estou tão nervosa. Não, agora se tu andar, fica o ônibus para trás direto, rapaz. Eu estou com medo de Zé Gatão aparecer. Olha, Maribel, se tu quiser ser feliz, tu tem que esquecer os teus problemas. Aquilo é um encosto na tua vida, rapaz. Uh, mas é nada. Porque o dinheirinho que eu tirei lá de sério, rapaz, deu uma entrada no carro e o resto gastei todo em um molestado, rapaz, e está lá preso ainda que nem a gota. Oh, Raquel, agora tu tem cara de mulher equilibrada, né? Olha, tu não tem um dinheirinho na conta não, minha filha, para tu ajeitar e tirar ele lá. Olha, Chico, eu até tenho um trocadinho, eu posso lhe emprestar. Eu só não sei se vai dar para tirar seu carro. Mas se tu arrumar um emprego, né, fica melhor, que aí tu já começa a ir me pagando, né? Olha, minha filha, soube isso aí, você não se preocupe, porque ele tudo se dá para casa, foi para eu lhe sustentar. Jamais eu estou pegando dinheiro seu, eu só quero tirar aquele danado daquele carro meu. Olha, eu tirando ele, sabe o que é que eu faço com ele mesmo? Faço taxa, rapaz. Faz o que, Chico? Taxa, isso que nem esquece para carregar aí passageiro. Ah, olha, tá vendo? Aí tudo dá certo. Pronto. Dá certo, aí olha, não se preocupe, eu vou lhe dar o dinheiro e vou lhe dar até mais, se for possível. Tá certo, olha, bora cuidar aqui, o sol está quente, que só aguenta. Deus é maravilhoso demais, vai dar certo, minha filha. Ela vai trabalhar a noite todinha, feita o trabalho no desgraçado, e chegar em casa, a mulher está em casa. Agora o monte de roupa está na cama, com certeza que foi embora para a casa da mãe dela. Tenho certeza absoluta. Será que ela descobriu alguma coisa aí, tem um maricó e foi-se embora? Meu Deus do céu. Posso nem pensar numa coisa dessa, mas eu vou lá, vou saber se ela está lá na casa da mãe dela. Pronto, minha filha. Está mais perto agora, viu? Daqui para lá, vou diga a vocês, se muito foi, é 30 minutos para nós chegarmos na rua. Ainda. Mas quem sabe que não passa alguma Toyota aí, não vai pegar uma carona, né? Eita peste, a passagem que eu comprei, é para sair de uma hora da tarde. Parece que é um castigo, viu? Aqui no Muguês sempre passa Toyota, passa carro baixo. Hoje não vamos pegar uma carona não, a coisa não vai se atrasar, viu? Eita, querida, eu já tenho que pegar. Oxente, rapaz. O que foi? Olha, o Nando Babenca está ali, olha. Oxente, aquilo é seu rio. Ainda bem que ele está de costas, viu? Quem é aquela mais ele? Puxa, ele está com uma mala, nem Maribel, rapaz. Oxente. Mas tu está aí vendo, ué? Ué? E o Fred do Zegatão, Nando Babenca Zegatão está, pelo amor de Deus, ruim. Eu digo a tu, viu? Pelo tamanho da mala, ela vai fugir mais dele, viu? Oxente, vamos para longe, viu? Mas quando ela depois, ele ficava dizendo que foi que eu carreguei tu, olha. E o safado estava carregando ela. Eita, seu Bil, você se carro levasse em nós, né? É, que é uma jarei tapada de gesso, olha. Não deu para mim eu conheço esse carro. Arrula, seu Bil. Eita! O meu filho, dá para ir aí dentro? Ah, dá. Arrula, Maribel. Oh, rapaz, vai pegar a carona, um infeliz. Eita! Vai olhar a vida dos outros, não era para anoiteir também? Eu rezo. Tu que limita o carro com ele junto, é? Nós vai nesse só que ele perde. Ah, vamos simbora, bora. Ué? Eu não sei não. Ô, gente, Zegatão. Ô, seu Chico. Vai correr atrás de ladão, é? Cadê o rei? De ladão, nada. Tá tendo nada engraçado da minha mulher. Tá amanhã a noite todinha, chega em casa e ela não tá. Com certeza deve ter ido para casa da mãe dela. Deve ter acontecido alguma coisa. Pera aí. Ô, diga a você com toda certeza, que ele aqui tava magela, viu? Ele quem, homem? Diga, homem. Fala logo que eu já tô aqui agoniado. O safado do seu Bil, rapaz. E outra coisa, pelo tamanho da mala que ele estava, deve ter ido para longe, viu? Viajar, viajar nada. Eu não tô sabendo de negócio de viagem nenhuma, não. Tu não sabe, Donato. O que o Cornelo tem a saber? Ah, nisso aí tu tem experiência, né? Que tu levasse um par de chifre de margarida. Chimaria também. Toda vez tem que ter essa margarida, é? Olha, eu não vou para a rua mais, não. Se tu quiser, tu vai só. Calma. Calma. Ô, infeliz, tu não fica falando naquela festa. Calma. Calma. Calma agora. Não fica falando não. Calma só. Calma! Calma. Calma. Pera aí, fãs safado. Pode ir comer no murro? Eu tava dentro, rapaz. Tu sabia que eu tava sem minha pistola, tis. Pera aí, cava safado. Põe, me dá gota serena. Ô, Raquel.